Alô meus amigos, Raelton em suas caminhadas Vou filmar um pouquinho da estação CPTM em Perus Na zona oeste de São Paulo, Brasil CPTM, estação de Perus O lado de lá é voltando para São Paulo Sentido Rio Grande da Serra E tem um lado de cá Que é sentido Jundiaí Jundiaí Perdão que eu estou com as mãos ocupadas, todas elas Estou tendo um pouco de dificuldade de filmar Caminhando um pouquinho Até a saída Viaduto De veículos Sanitários Aqui tem sanitários também Treze horas E aqui temos a passarela De pedestre Dá para subir por ali Passar lá por cima E para o outro lado da estação Eu vou sair Não vou filmar muita coisa não Aqui é frente A CPTM E Perus E aqui tem a bilheteria Desejo tudo e bom a todos Paz, paz, saúde, sucessos E vida eterna Em Cristo Jesus Abração do irmão e amigo Railton Fui